Mas como é que foi ali, antes da luta ali, como é que, o que que tava acontecendo? Porque assim, durante a luta, eu vi umas risadinhas daqui, umas risadinhas dali, tudo mais, tava um clima amistoso. Durante a luta, foi vários fatores assim, até engraçado pra mim, porque ninguém nunca fez isso comigo em cima de um ringue, nem treinando, né? Teve uma hora que eu tô aqui, ele tá aqui assim mesmo, eu tô de lado aqui com ele, ele dá um direto aqui. Aí quando o direto dele chega aqui, eu faço assim, ó, pum, que a gente chama de defesa matrix. Eu saio com o rosto, pum, e olho pra ele, ele chega pra mim e fala assim, que lindo. Aí eu ri também, assim, pum, 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 ué, essa pegou. Aí teve uma hora que a gente, pum, 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 trocando o Paulo, e porra, você é foda. Entendeu? Não, pô, foi uma luta assim, amistosa, e você via tudo isso que o cara falava, é porque o cara tinha prazer de estar lutando com o fã dele. Isso é foda. Entendeu? Era assim, fora, é como eu falei pra você, o contexto da luta tudo foi fora do eixo, fora de tudo. Você, ah, ele se sentiu, parece, pelo que ele falou depois, muito realizado com a coisa toda, né? Realizado, realizado. É que, eu acho que qualquer pessoa, tipo, que tivesse coragem e um pouco de masoquismo de querer entrar numa briga com você, ia ficar honrado demais. Até pelo tempo que durou, pô, mesmo, mesmo tendo o round normal de três minutos, tava tendo um round de dois minutos. Sim. Só que o round não era dois minutos, era um minuto e quarenta, um minuto e trinta e cinco, aquela coisa toda. Aí um descansa, às vezes, de um minuto e meio, aquela coisa toda. E a gente se levando, né? Levando a luta. Mas as pessoas que estavam lá embaixo, marcando um tempo, se precipitava porque ele tava bem. Entendi. Ele tava com vontade de querer, né? De continuar. De continuar. Então, a televisão marcava um tempo. Eu vi isso. E lá na hora, lá, marcava outro, né? E não tinha necessidade de deixar dois, trinta segundos, ou dez segundos, quinze segundos. Podia ter deixado os rounds rolar. Normal, normal. Porque eu também sabia aonde eu controlava. Quando eu via que eu sentia que um golpe entrou, que minha mão entrou bacana. Quando eu via que eu metia a mão embaixo, que ele fazia... Eu sabia que eu tinha que dar uma recuada, aquela coisa toda. Quando o meu treinador falou, pô, segura... Vamos nocautear, aquela coisa toda. Não, 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 cara. Tá bonito aqui. Vou... Vou... Vou continuar. Não, eu acho que você fez o certo, cara. O show tem que continuar. Aí ele falou assim, ah, então dá seu show. Vai lá e dá seu show. O Edson, você acertou alguma boa? Que eu sentisse, não. Mas acertou porque, pô, oito rounds, não acertar um golpe é... Tristão, hein? Mas falar assim que ele acertou um golpe que eu senti, ou embaixo, ou em cima, não. Matou a cara, tua cara tá tão certinha, pô. É por isso, sabe? Porque é por causa das defesas que a gente faz. Ou saindo com o rosto, ou as defesas com o cotovelo, né? É... O up é quando a gente toma um up, é que a gente tá com o pescoço bem travado, ele não consegue machucar a gente. Entendi. Mas quando a gente toma um up, é que o queixo tá muito alto, que ele pega aqui, aí machuca bastante. Então, eu tava muito fechado quando ele vinha, tudo. Porque eu ficava com receio, não é medo, o receio desses pão que você asa, desses golpe por fora, entendeu? Na outra luta lá, do Esquiva, né? Esse não teve perdão, mal. O Esquiva não teve perdão. Caraca, vai dar um soco no queixo do maluco, o cara já cambaleia, ele vai embora. Pau, pau, pau. É o instinto. É, o instinto. Eu vi, rapaz, na luta do Anderson Nunes, quando eu tô aqui com ele, que eu pá, 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 e saio, e dou um cruzado curtinho, que ele dá uma balançada, eu, 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 na hora eu vou pra cima, assim, ó, aí o árbitro vai e para. Porque não é, não sei, eu não sei se eu ia bater. Porque aquilo é o instinto de eu ver aquilo na minha vida o tempo todo. É, porque numa luta você tem que lutar, ou senão você vai morrer, tipo, o cara vai te vencer, você não tem, você não pode parar pra pensar, você não pode recuar nunca, você tem que sempre avançar, né? Sim, é porque o costume que eu tinha de dar um golpe e ver o cara balançar, eu ia lá e brum. Sim. E com o Anderson Nunes aconteceu isso, teve uma hora que ele balançou e eu, o árbitro aí veio e abriu uma contagem, tudo, abriu uma contagem no último round também pra ele, e foi o round que deu, acho que um minuto e cinquenta também, ou foi um minuto e quarenta, mas foi assim um churro. E aí E aí